O grupo já não está mal ligado. Boa noite, eu ia pedir a atenção dos corpos, nós nos vamos iniciar aqui a nossa pequena apresentação, que é uma apresentação pequena, muito pequena, só para conhecidos e amigos, e para que tenham a saber o que é o Corpistas da Aves Baileas, está bem? Convido-vos a assistir ao nosso vídeo. Para activar a lista, vem o seguimento de um longo histórico ligado às áreas de logística, distribuição e armazenagem. A nossa vasta experiência levou-nos a encontrar uma oportunidade de negócio, na medida em que nos apercebemos da necessidade de existência de um serviço completo, em que o cliente pudesse confiar a uma só entidade, todo o processo criativo, construtivo e de implementação. O processo criativo pode iniciar-se na conta do lápis ou numa sala de reuniões, na acta de produzir os sonhos que se transformam em realidades, com o apoio e dedicação de toda uma equipa focada na necessidade dos nossos clientes. Demos assim início a um novo percurso com a implementação de novos departamentos que desenvolvem a sua atividade nas mais diversas áreas. Produção e montagem de estruturas para eventos corporate e branding, produção e montagem de setantes, alugueio de equipamentos, serviços de catering, decoração de espaços, conversão de grandes formatos, armazenagem e distribuição, implementação de estruturas e expositores. A nossa equipa multidisciplinar, enquadrada com especialistas com uma vasta experiência consolidada nas áreas do marketing, comunicação, organização de eventos e relações públicas, permite-nos proporcionar um conjunto alargado de soluções de comunicação. Funcionamos, desenvolvemos, projetamos e implementamos. Este é o core business da Arquivarim, onde as suas ideias se tornam realidade. E agora eu fui eu. Muito obrigada pela vossa presença, pela parte da Pátria, daquém ainda não disse que está a estar nisso a todos. Falta muita gente, mas nós vamos fazer a apresentação. Acho que deve ser assim. Estamos aqui hoje para nos apresentar já está aqui a ideia-se. Quero começar por citar aqui uma frase da Fernanda Pessoa, em que o próprio diz que para se direis entre três coisas são necessárias. Muito trabalho, agarrar as oportunidades existentes, e agradecer laços. E é a primeira vez, portanto, dessa oportunidade que surgiu, que nós colocámos a Arquivarim a funcionar. É uma empresa especializada, que pretende dar soluções para todos os serviços de implementação, quer seja de eventos, quer seja de ativação de marca. E como as empresas são feitas de pessoas para pessoas, quero que a partir de agora, possam votar com a Arquivarim para a implementação dos vossos, das nossas ideias. Quero agradecer a todos, à minha equipa, à minha família, porque sei que vocês, sem todos vós, isto não é impossível. Estou-vos a dizer que tem que ir longe, não vai sozinho. É isso que eu espero. Muito obrigada. O melhor exemplo de uma fã sou eu. Apenas a mexe-me dei. Espaço confortável, tudo forrado a lencinhos vermelhos de papo. Lá ao fundo temos que tomar um retrato com o lindo da lágrima, quer para as pessoas se sentirem confortáveis. Depois eu tenho a ambiência. Vamos em cá a ambiência de um espaço. O que é que eu vou ter? Amália e Alfredo Marceleira a tocarem um comiador. Sempre um comiador. Sempre um comiador. O que é que eu tenho? Vamos pôr Alfredo Marceleira a tocar, e depois vamos ter três ou quatro meses. Então vocês vão me perguntar, é pá, mas três ou quatro meses é pouco. Eu vou dizer não. O quê? Eu tenho 300 centímetros de bagaço, 300 centímetros de bagaço do caroço, são bons. Os caroços são bons para ter o bagaço. E ele é que espera o bagaço. Vem só o álcool. Portanto, três ou quatro meses a chocleta. Para as leiras de sentar, e as leiras de lá para a atenção. Portanto, vamos apostar bem no grupo do motel, em cima dele é carvalho, ou assim um... Pode ser um homem de um rastro, mas faz mal muito. E agora vocês perguntam, está bem o gajo da fã, mas isso é um patasco que é completamente normal. Exatamente. Aqui é com a ideia boa. Tudo o que seja a base do refil de dedos, não é nada do refil, eu vou ver isso aqui. Portanto, tudo o que seja a base do tremoço, do político e da ordem direto, vai ser a base do refil. Eu só estou aqui com um problema, porque se calhar depois posso perguntar aqui com esta bala... Então, por isso, eu já ia tentar partilhar a ideia, eu também queria já ia partilhar a ideia, como eu entendo, por uma noite a todos e tal. Eu tenho a assumir a subir, a subir tudo, não é? Eu tenho um espaço salário para as senhoras, essencialmente, um espaço super caríssimo, super educado, super atitudes. Nós entramos no nosso caixeiro. O nosso caixe é que é completo. Vai ser um espaço maravilhoso, que é algo especial aqui, é que eu pensei que eles serão gostosíssimos a servir às mesas. Se isso fica à brosta, se isso é a crista, é tudo fantástico, a servir às mesas. É uma ideia final, eu sei. Então, mas o que é que eu pensei mais? Isto para as minas, vou pensar... Ha! O que é que eu pensei mais? Porque isto me veio a ser realmente bem natural. Que é? C. Injeções de uma tosse, xão de óleo e caviar, tudo é difícil. Ótimo! Desculpa! 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 Pronto! Vindo da roca-maria, tal, a mais nós não teríamos que sair dos nossos títulos, tal, e, enfim, vinham os luzes dos olhos, e eu também os... Isto é super lento, mas é assim, isto parece uma vela ilha e para os xabregas de polo clube. Puxa bem? Exatamente, puxa é assim, eu sou vizinho dos xabregas de polo clube, e, por exemplo, a morte de me abrigo, e a senhora que tem? Olá! Olá! A grande amiga também é assim, então, vou, para vos dizer assim, eu tenho um primo meu, ele é Carlos, que, além de ser um grande filósofo, é um colaborador, e o membrativo, tá aqui e vai. Então é isso, eu vou fazer uma chamadinha muito rápida, e a gente já conversa, tá bem? Só um mistério... Ah, faço aí um gráfico, não é que vai vir. Lá, só um instinto, só um instinto, tá bem? Só um instinto, Zé Carlos, deixa o reggae a gente. Zé Carlos, o seu reggae é de mim. Ele é a sala da reggae na cabeça, deixa o pessoal do reggae. Olhe, estou, olá, 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 Zé Carlos, tudo bem? Tá, tudo bem? Obrigado, olha, eu estou tão obrigado, Há dois, uma senhora e um senhor fantásticos, com algumas ideias fantásticas. Preciso de um sítio fantástico também e preciso de uma solução fantástica. Tudo fantástico, exatamente. Exatamente, tudo fantástico. Ok, ok. Ok, vocês tratam-me como dizem, desde o projeto à implementação? Fantástico. Ok, ok. Mas sempre com aquela atenção para o menor, não é? Exatamente, exatamente. Ok, ok. Criou os eventos, criou a marca. Muito bem, fantástico, fantástico, como estava a dizer. Ok, ok. Está bem, está bem. Vamos começar a falar-nos, está bem? Abraço, abraço. Com licença, por favor. E então? Então é assim, boas notícias. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tornar as vossas ideias uma realidade. Ok. Isto é muito simples. Sim. O meu primo é Carlos, como eu tenho estado a falar, não é? Ele pertence à activadinhas. Então o que é que nós vamos fazer é tornar as vossas ideias realidade como eu já tinha vindo e é muito fácil. O senhor falou no quê? Falou em bagaço. O bagaço do bom do carozo. O bagaço do bom do carozo. E a senheira falou em caviar. Caviar. A laje de sete. Muito bem. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tornar, sei lá, o bagaço tal fama uma vida vermelha. E vamos tornar o caviar do galaje de sete. Uma coisa famosa, sei lá, até aos sítios mais recondidos do mundo, tipo na Rússia do Norte. O que é que é que nós estamos fazendo? Não é que é que nós estamos fazendo. É que nós estamos fazendo uma coisa para lá. Isto parece muito amor da verdade para... O que o Sr. Presidente está a me dizer é que eu só preciso de um meu pai espremer o caroço, fazer o bagaço e vocês tratam-me de rampa de lançamento, tudo o que é este setor... Nós não adiamos que é rampa de lançamento. E vemos para o produto. Exatamente. E aqui o mesmo terá ali ideias de fazer o campeão. Ah, eu não acredito assim, não vai ficar completamente bem. Então, os ativa-3. Eu tenho todas as idades. Se tiverem assim, ativa-3. Pronto, vamos ver agora. Não tem aqui mais ideias. Eu tenho a ser do seu rega estar utilizado aqui um palmear neste momento. E então, o que é que eu vos devo fazer? Os meus chameiros, os chameiros estão bem no pinto. Está bem? Tem um chameiro, tem um chameiro, tem um chameiro. Obrigado.